Clube do Livro por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos, nosso programa semanal que sempre comenta algum livro, a gente pega um livro e acaba comentando aqui durante o programa, durante uma hora, na TV e na rádio Unicinos. Vanessa Hores, boa tarde, tudo bem? Olá, Rodrigo, boa tarde. Camila Capelão, tudo bem? Olá, tudo bem? Ricardo Duarte. E aí? Hoje o nosso livro é Primeiras Histórias do João Guimarães Rosa, um livro de contos, 21 contos nesse trabalho aqui do Guimarães Rosa, então antes, claro, de falar um pouco sobre o livro, a gente sabe agora quem foi Guimarães Rosa no Clube do Livro. João Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908, em Cordisburgo, pequena cidade no interior de Minas Gerais. Filho de comerciante da região, fez seus estudos primários, seguindo em 1918 para Belo Horizonte, para casa de seus avós, onde estudou no Colégio Arnaldo. Cruzou Medicina na Universidade de Minas Gerais, formando-se em 1930. Datam dessa fase, seus primeiros contos publicados na revista O Cruzeiro. Em 1934, vai para o Rio de Janeiro, presta concurso para o Itamaraty, obtém o segundo lugar. Em 1936, participou de um concurso ao Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, com uma coletânea de contos chamada Magma, conquistando o primeiro lugar, mas não publicou a obra. Em 1937, começou a escrever Sagarana, volume de contos retratando a paisagem mineira, a vida das fazendas, os vaqueiros e criadores de gado. Em 1946, reescreveu a obra e publicou Sagarana. De 1946 a 1951, reside em Paris. Passados 10 anos de sua estreia, Guimarães publica em 1956, Corpo de Baile e Grande Sertão Veredas, sua obra-prima. Em 1962, publica Primeiras Histórias, Livro de Contos. Guimarães Rosa é promovido a embaixador em 1958, mas prefere não sair do Brasil, permanece no Rio de Janeiro. Em 1963, é eleito para a Academia Brasileira de Letras, somente tomou posse em 1967. Três dias depois de tomar posse, tem um infarto. Guimarães Rosa morre no Rio de Janeiro, no dia 19 de novembro de 1967. Clube do Livro, por aqui na 103.3, também TV Unicinos. Bom lembrar também que o pessoal pode conferir os clubes pelo YouTube, youtube.com barra tv rádio Unicinos. Todos os clubes por ali estão, então, para poder assistir a hora que quiser. E hoje a gente comenta, então, primeiras histórias do Guimarães Rosa, um livro de contos. Eu quero começar, então, com vocês aqui falando um pouco sobre as primeiras impressões, né, sobre o Guimarães Rosa. Começo com o Vanessa Hores. Pode ser, Vanessa? Claro, pode ser sim. Bom, esse é o segundo livro, né, que eu li do Guimarães Rosa. O primeiro que eu li foi ainda na época da escola, que foi o Grande Sertão Veredas, que é um livro bastante denso. Ele é um livro de 1956 e ele tem mais de 600 páginas. Ele é um livro bem pesado mesmo e a gente sabe de todas as características do autor em relação à linguagem, que é rebuscada, né? Mas ele é na obrigação, assim, para a escola? Ele é na obrigação para a escola mesmo. Tinha que fazer um trabalho sobre a obra dele. E aí foi cansativo, lógico, né? Então eu lembrava, assim, dele, principalmente pela questão das... Imagina, né? Naquela época a gente entender o contexto era muito mais difícil do que hoje. Hoje a gente, de repente, consegue compreender muito mais. Eu acho uma leitura bem árdua para um estudante. É, para um estudante, exatamente. Mas, enfim, a leitura é obrigatória para vestibular também, então o pessoal tem que estar ligado. Bom, e entrar em contato com o Primeiras... Ah, e até tem uma curiosidade, né? Que o Grande Sertão Veredas virou até minissérie na Rede Globo, enfim. Então até... Tony Ramos. Tu consegue entrar um pouquinho mais em contato com a obra dele por aí. Eu acho que é a obra mais representativa do Guimarães Rosa, mas eu acho que também, de repente, para iniciar na obra dele, quem pretende ler Primeiras Histórias, acho que é um bom caminho também. É uma obra aí de 1962, né? Tem 21 contos, como o Rodrigo comentou. E cada conto, ele tem a sua particularidade. São histórias que mexem com diferentes questões, com diferentes gêneros, com diferentes emoções também. Então, assim, ele é bastante rico nesse aspecto. E, claro, com toda a questão da linguagem também, né? Que é a característica, acho que, principal desse autor. Permanece aí também nessa obra, sem dúvida. Camila? Bom, eu nunca tinha lido o Guimarães Rosa. Eu gostei. Achei um pouco difícil mesmo a linguagem. Assim, imagino que no colégio devia ser muito pior, né? Tinham coisas que eu realmente não sabia o que era, assim, mas eu imagino que deve ser a linguagem da época, né? Até porque o Eles tem acento circunflexo ainda, tem algumas coisas da... É que isso depende também da versão, da edição, né? Que a gente leu. É, mas eu gostei, assim. Achei bem interessante. Realmente, no início, eu não sabia o que eram contos, e aí fui lendo, fui pro livro achando que era um livro de uma história só, né? E realmente não tem nenhuma ligação com nenhum conto com o outro, mas... Só o primeiro e último. O primeiro e último são os meus personagens, mas... Mas é interessante, assim, porque realmente mexe com coisas... Eu traduzi elas muito com as coisas da existência da gente mesmo, que nem o conto que depois eu vou falar. Então, eu gostei, assim. Ricardo Duarte? Eu não gostei, daí. Eu não gostei, daí. Então, contraponto, né? Porque, cara, assim, eu tentei ler o livro, tentei degustar. Eu acho que ele não é aquele livro que tu pode, de repente, ah, vou ler um livro, usar pra ele ler no trem, alguma coisa. Qualquer distração, tu acaba te distraindo nele. Aconteceu muito comigo. Senti isso também. Tipo, tu tá lendo ali, tem muita gente conversando, de repente tem um casalzinho conversando do lado. Pô, conversa com as coisas muito mais interessantes que eu liro, às vezes, aqui, né? E tu te perde nisso, cara. E... E eu acho que a linguagem também ajuda, né? A linguagem, exatamente. A expressão, tu acaba não entendendo algumas palavras, né? Tu fica naquelas... Pô, e tu não carrega um dicionário no bolso, né? Pra te procurar qualquer coisa, né? Não, e tem muitas palavras que nem tem no dicionário também. É, ele usa muito miologismo, usa também muita coisa, muitas expressões da época ou daquele local, nos sertões de Minas Gerais. Eu não lembro qual o texto que eu li ali, agora eu não lembro qual deles. Mas me lembrou até a Saramandaya, assim, algumas palavras, aqueles... Aham. ...emlogismo diferentes, assim. Opa, será que o cara se inspirou nesse conto que foi fazer a Saramandaya, né? E... Cara, eu achei, assim, denso mesmo. Eu acho que pra... Pra... Pra o ensino médio, assim, eu acho complicadíssimo também esse livro aqui, né? E é curioso porque primeiras histórias... Eu tava fazendo pesquisas, né? Pra falar sobre o livro aqui. E em vários vestibulares, o Brasil, ele é uma leitura obrigatória. Não só o Grande Sertão Veredas, que é um livro, claro, maior também, né? Com certeza exige muito mais o Grande Sertão Veredas do que o Primeiras Histórias. Primeiras Histórias, como a Vanessa disse, é um bom trampolim pra tu conseguir ler o Guimarães Rosa depois. Mas esse é pego pra vestibular. E vestibular, tu faz geralmente com o quê? 16 anos, 17, 18... É uma leitura... É, eu acho que... Bem denso, assim, de repente... Como isso aqui, pelo que eu li por aí, se passa muito naquela história de Sertão Mineiro, né? Sim. De repente pode ser alguma coisa de universidades mineiras, até, talvez, né? Que nem acontece muito com a gente aqui de ler, que é veríssimo, né? Sim. Pro vestibular, né? Acredito que seja isso aí. Eu concordo com o Ricardo quando ele diz que é uma literatura que é difícil de ler no trem, por exemplo, ou no ônibus. Eu peguei o livro e comecei a ler em casa mesmo. E os primeiros contos, os primeiros 6, 7 contos eu li em casa. E eu gostei muito desses contos. Mesmo sendo uma linguagem um pouco mais rebuscada, mais difícil de entender, eu gostei bastante. Os outros contos eu comecei a ler no trem. E eu percebi que eu não conseguia prestar tanta atenção também no que estava acontecendo. Ou, às vezes, a história não me pegava tanto quanto aqueles primeiros contos. Então, eu fico sem saber, na verdade, se os primeiros contos são melhores do que os demais. Ou se, realmente, eu tinha uma atenção mais atenta ali pro... Estava mais redobrada naquele momento. Estava se entregando mais pra obra no início. Às vezes, pode dar essa sensação mesmo. Sabe o que eu até li num testinho desses... Porque eu dei uma pesquisada aí pra ver o que falava bem desse livro e tal. E até, como são 21 contos, né? Num dos textos falava do conto do espelho aqui, que a Camilota vai falar depois. Que ele é justamente o conto do meio. É, exatamente. E falava que teria um contraponto dos dez primeiros pros dez últimos. Mas eu não encontrei, assim, uma diferença entre os dentes todos. Ah, mas eu também não. É, mas uma coisa que acontece, por exemplo, é que o primeiro conto tem aquele menino, né? Que viaja e encontra aquele animalzinho peru, né? Que ele gosta muito. E o último conto é o menino voltando. É de novo o menino. E ele tá com problemas com a saúde da mãe, né? Que a mãe tá muito doente. E ele vê um tucano. E o tucano, pra ele, é um bicho maravilhoso. Ele se impressiona muito com a beleza, né? Daquele animal. E a história acaba realmente sendo um reflexo, né? Da primeira e da última. Mas muito claro, o sentimento de perda. Aquele sentimento que tu pode, talvez, um dia perder tua mãe, né? No caso, o menino acaba não perdendo, porque a mãe acaba se recuperando, né? Mas é... E o primeiro conto também é um sentimento de perda mesmo. Porque o peru, né? Ele ama aquele bichinho ali, bonito. E depois ele vê que eles matam o peru pra fazer o jantar, né? Então, é um sentimento de perda no começo, né? Pro animal, né? Que é o animal que ele gosta. E o último conto é um sentimento de perda que pode existir pela mãe dele também, né? Então, é uma temática realmente que é um reflexo, né? Do primeiro pro último conto. Engraçado que, lendo o primeiro e lendo o último, parecia que tinha passado alguns anos ali. Não parecia que era o mesmo menino pra mim. Não sei se, de repente, era... O momento que eu li foi diferente também. Enfim, eu tava chegando no final do livro. Então, de repente, um pouco cansada. Mas parecia, assim, que não era mais o mesmo menino com aquela mesma inocência, sabe? Parecia ser um pouco mais maduro, assim. Não sei. Mas tu tá falando com o Iores, né? Iores, antes que a gente entra no ar, né? Que a gente não sabe também se... A gente acaba cansando do livro também depois de um tempo. E por isso que também, né? Os contos, vocês podem... É, talvez sim. Até porque são histórias isoladas, apesar do primeiro e do último. Mas, de certa forma, um lado positivo até do livro. Porque, às vezes, eu não tava gostando muito de um conto, mas logo ele terminava. E aí já começava outro, que talvez viesse com um desfecho mais interessante. Enfim, então isso até causa um estímulo maior pra gente continuar a leitura. Por isso que eu fiquei meio perdida, assim, porque era tão enrolado, parece, a história. É bem mais rebuscado. A gente tem até algumas expressões, né, Rodrigo, que a gente tava comentando. De que poderiam ser simplesmente dizer, ah, morreu. Mas não, fazia todo, né? Uma volta pra chegar naquilo ali, né? Tem uma frase muito boa aqui do conto, um moço muito branco, que o rapaz, ele perdeu a memória, né? É uma pessoa que ninguém sabe de onde vem, né? A gente pode pensar que é um extraterrestre, um anjo, talvez, dependendo de como for a tua leitura. Mas tem um momento que o narrador fala que ele perdeu a memória. Então ele diz o seguinte, esse moço pôs, pra ele sendo igual matéria, o futuro que o passado. Ou seja, ele não sabia qual era o futuro, assim como ele não sabia qual era o passado, porque ele perdeu a memória. Então é uma forma diferente de dizer que ele não tem lembranças do passado e, obviamente, não pode ver o futuro, né? Então é uma forma bem interessante de poder ver. Aliás, o Guimarães Rosa tem várias frases muito interessantes. Eu peguei várias aqui, pra depois, já no último bloco, nessas construções finais, eu trazer algumas aqui pra gente. Mas eu achei bem interessante. Mas, como a gente falou aqui várias vezes, a linguagem é um pouco mais rebuscada. Então, quando eu tava lendo o livro, eu pensei o seguinte. Se eu tivesse lendo um livro em inglês, seria mais ou menos a mesma coisa. Porque, às vezes, tem algumas palavras em inglês que tu não entende, mas tu pega o contexto. Guimarães Rosa, pra mim, foi a mesma coisa. Tem algumas palavras que eu não sabia o que eram, como a gente já falou. Não tem no dicionário, então tu passa a batida, mas tu tenta entender pelo contexto. Tu pula, né? Se tu não pular, tu não lê, né, cara? Tu vai ficar parado ali um tempão. Então, tu não vai encontrar, se não tiver, sei lá, um dicionário de mineirês, talvez. É, eu ia comentar isso. De repente, é a mesma coisa que alguém pega uma obra nossa aqui, que tem algum vocabulário só da região, e a gente não entenda. Acho que pode ser isso. São mais opsinetos mesmo, né? É. É, ultimamente, os livros que têm lançado ultimamente, quando tem esse tipo de linguagem, eles têm feito muito capitulares ali, né? Tu põe aquele unzinho lá e tem um dicionário no final, né? Eu acho que isso seria muito legal nesse livro aqui. Talvez tenha uma edição assim, né? Não sei se... Talvez, exatamente, tu até queria comentar a edição. Nossas edições são antigas, né? Tipo, a minha, talvez seja das mais novas aqui, de 88. A minha é de 72. Então, assim, é aquela velha ortografia ainda, onde esse, ele, tinha certo circunflexo. Então, isso até causa uma estranheza, assim, né? Porque a gente não tá acostumado a ler... Mas a nossa edição tem um comecinho ali, um início com... Mas tem um início interessante, assim. Contextualiza, né? A obra dele. Contextualiza, traz fotos também, até aparece a imagem do Guimarães Rosa. Também tem umas partes onde aparecem umas próprias anotações dele na obra. E no final, também, é interessante porque tem... Não sei se a gente mostra aqui, Rodrigo. Podem mostrar pra talvez essa câmera aqui, ó. A gente vai mostrar depois pra quem conferir pela TV Unicinos. Mas tem dos 21 contos, tem uns desenhinhos, assim, como se fosse contando a história através de desenhos. E se a gente for analisar, realmente... Inclusive, tem o descovador do moço branco. Tem, exato. Por isso que eu achei que eram essas, falei pro Rodrigo, a minha leitura foi essa. E também porque... E é legal porque se você for olhar ali todos os desenhos, consegue resumir exatamente o que o conto diz, assim. Achei interessante, achei bem rico essa obra, apesar dela ser uma edição bastante antiga. E tem o... E eu vi, tem os últimos parágrafos da versão em inglês, né? Traduzido. E eu lendo em inglês, eu entendi melhor do que às vezes em português. Porque a tradução, ela perde... É claro, ela perde alguns neologismos do Guimarães Rosa. O cara tem que, na verdade, traduzir de uma forma. E as traduções me pareceram mais fáceis de entender do que o português. Mas vamos agora pra eu fazer um intervalo aqui no Clube do Livro. Depois a gente retorna falando dos nossos contos preferidos aqui no Clube do Livro. Guimarães Rosa, primeiras histórias.